Música Fala aí galera, estou começando aqui mais um vídeo E antes que vocês briguem comigo, vai desculpando aí né por não ter... Desculpando, opa Vai desculpando aí por não ter tido nenhum outro episódio da nossa série aí Desesperado por máquinas que eu estava com alguns problemas com a série Porque eu não estava conseguindo outras pessoas Já que é uma série em multiplayer ficaria meio chato né Eu ficar jogando sozinho E eu consegui juntar dois retardados aqui comigo Oh não, pera Se apresenta aí galera Eu sou dele de 50 O Drek é uma partida Eu estou com o Drek, o Mike O meu canal está na descrição, valeu falou E se eu não colocar na descrição cara Eu hackei teu PC Pior né cara Não sei se vocês sabem galera, vocês estão bem cuidados aí com o Hamashi Porque eu descobri que dá para o cara hackear o PC usando o Hamashi Sem zoeira, se o PC não tiver senha Dá para hackear o PC com o Hamashi Dá para hackear o PC com o Hamashi Dá para pegar a internet, dá para fazer tanta desgraceira E pois é galera Valeu, eu não sabia não Valeu, eu não sabia não É, mas você vai penar para você, a gente vai conseguir O Drek está construindo a casa dele ali Você está vendo esse cubículo aqui de madeira É a casa do Drek Olha o Drek com o X-Bits aberto aqui Tô vendo o PC do Drek Tô vendo o PC do Drek Tô com o X-Bits aberto, é Tô com o X-Bits aberto, é E pô, sai do meu PC aí, senão vai pesar o raio de tudo Ou não, pera Eita Você está bebendo Pobre Você está bebendo muita fanta Você está bebendo muito leite paterno Você está bebendo muito leite ninho com pão de queijo Melhor que leite paterno Nadie Tô aqui Nadie está na bosta Pois é galera, eu vou dar um up aqui para vocês Mostrar aqui tudo que foi adicionado Primeiramente minha casa Vocês podem ver que minha casa eu dei uma melhorada Não se esqueça do Nath, que as bochas são marcantes Ah, tô ligado Cala a boca, eu não sou dizim não Ficou bem legal, cara, a minha casa Tá bom, cala a boca, deixa eu falar com a galera do canal Bateu morcego Cala a boca, deixa eu falar com a galera do canal É... Minha casa ficou bem legal, eu tô zoando, cara, vou te falar falando Já ajeitei um pouco mais a decoração aqui dentro Ah, eu tô pegando fogo Isso aqui é um sistema de... Pera aí, pera, eu vou gravar também De alarme e de... Eu tô pegando fogo, eu tô pegando fogo Cala a boca, Zé Cala a boca, seu alado Isso aqui é um sistema de alarme, galera É um alarme e também uma trap pra quem ficar roubar aqui minha casa Pelo incrível que pareça, como eu sou o segundo mais evoluído na... Na série, então muita gente tá tentando saquear minha casa Principalmente os amigos que eu trago pra gravar É, a gente tem um segundo andar Mentira Mentira Construir o segundo andar aqui, né? Que é o nosso... O meu segundo andar onde fica o meu quarto Aqui temos a nossa mesinha e pá Temos aqui o nosso eucalipto Apesar de eu não gostar de eucaliptos, eu deixei um aqui, né? É... Jota Costa assim direta foi pra você Eu sei que você vai assistir o vídeo E galera, vem cá que eu vou mostrar mais coisas pra vocês Como prometido, eu consegui trazer um ralph Cara, você não tem ideia O mapa, ele era de 8 megas O mapa foi pra 67 megas Só porque eu saí vasculhando esse mundo atrás de um cachorro, velho Que eu como prometido no nosso vídeo que eu gravei mais o Derck lá do... Wander Dragon Hardcore Eu prometi que eu ia trazer o ralph Tentar trazer o ralph aqui Deuzebú, é você? Temos aqui a nossa... A nossa plantação aqui de batata De batata... A batata eu dei uma sorte do caralho pra conseguir matar um zumbi e aparecer uma batata Eu tô lagado, não! Então foi uma coisa muito legal Foda-se você e seu lag, Derck E... Vamos pro lado de cá temos o nosso ferreiro, bem humilde Porque o nosso... Seu internet ia dar oi É... Cara, o Knight saiu e disse que chegou algum parente dele lá Então tá chegando, hein? É... Ah, então você tem que estar aqui, velho Então fala com a boca Não precisa ficar mandando no chat É... Nosso ferreiro não tá tão bacana Só pra pisar, vem que dá pra ouvir, né? Porque o nosso... O nosso... Construtor oficial que é o Black Holland Ele ainda não conseguiu entrar, galera A casa dele aqui tá... Tá do... Do mesmo jeito do primeiro episódio Ele não mexeu em nada Fora que aquele vagabundo... Entrou e saiu do servidor com... Com dez dimas Test Lag 1 Test Lag 2 O deck é gay, velho O deck é gay, velho O que não é isso daí, cara? Aqui temos a nossa mina Já ajeitei um pouco a casa É... O Kronze como ele era o mestre das nossas máquinas Ele não tá aqui Então, tipo, a nossa... A nossa parada aqui de cana ainda não tá pronta Temos um galinheiro pra cá Que eu vou pegar umas tochas ali Pra eu tentar iluminar O Derk é uma galinha aí Não, olha o Derk aqui É só agora que veio o Peraí Testleg 1, 2 e 3 Pra mim também Não, pra mim apareceu na hora que você mandou, cara Ah, óbvio, né? A sua internet da Oi só funciona aí Internet da Oi Internet de escada, velho Isso é humilhação, se falar que o cara tem internet de escada Pode me humilhar do jeito que você quiser Minha net é uma bosta mesmo Ei A minha também, minha net é um mega Cala a boca Você tem Photoshop, você baixou ainda Oxe, o que tem a ver Photoshop, velho? Acho que ele baixou em um dia O DT abriu o baú do NerdCraft, só abriu agora Ah, é, voltando, galera, que isso aqui é o nosso galinheiro Opa Galinheiro Cara, eu tava com uma pá na mão Eu acho que eu tô jogando demais, Spike Eu tava com uma pá na mão e clicando pra tentar matar o meu esqueleto Temos aqui o nosso galinheiro Ele também tem um sistema meio automático aqui de negócio Ai, cacete, eu tô caindo voo Eu não consigo bater nesse esqueleto 60% Opa Ei, cara, por que você anda com essa tocha? Não tem mais esqueleto aqui esse animal, eu já matei Velho, 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 eu tô lagado, tá? É aqui, galera Ah, velho, eu tô voando, mano Eu voei Eu morri e voei 50% do... Digamos que dos... Dos ovos que são spawnados aqui, cai dentro dessa paradinha aí E vem pra cá, ó Já temos alguns ovos aí Vou guardar esse dedo aí Ai, velho, NerdCraft foi na boca Ah, velho, você... Eu tô caindo na pique Você tá caindo na pique de quem? Que isso, velho Velho, eu nasci na camada 42 Sério? Aham Que spawn mais bugado, velho É, deixa eu ver aqui, o que tá faltando mostrar Ah, a nossa island aqui Temos a nossa... Temos a nossa deck island aqui, né? A nossa ilha das vacas Das derkvacas As derkvacas que são padrão fribô E dão 20% de mais carne, mentira Temos aqui... Cara, não acredito Você tá batendo no night, velho O cara falou que ia sair rapidinho Filho do... Por que que matou o night? Por que que matou? É bom morrer? Eu tô batendo nele Você não tá recebendo tudo Toma Pronto, pra você voltar Vai não cair no mundo das vacas Como é que passa a sair? Ai, morri É o seguinte, galera Temos aqui a nossa torre de vigia, né? Nosso carvalho super... Que nasce! Nosso carvalho extreme aqui Ele cresceu já, tá bastante Deu um maior trabalho pra fazer uma árvore desse tamanho Olha aqui, nós temos a nossa paradinha de vigiar Temos algumas... Aquilo ali é a nossa... Ilha dos cogumelos A gente vai lá direto pra pegar cogumelo, né? É... Até que tem uma visão bonita Se não fosse aquela casa do Dirk estragando a visão daqui de cima Seria bem bacana Eu tô pensando, galera Em construir um barco aqui, galera Eu tô pensando... Opa! Eu tô pensando em construir um barco aqui, galera Pra ocupar esse espaço de muita água Eu nasci de novo na cama É que você disse que me ia ajudar, né, Anaig? Que? Pra construir uma ponte aqui do rumo da minha casa Pra... Pra Dirk Island aqui E? Pra... Não, pra Dirk Vaca Island Não, Vaca Dirk Island Sei lá, vai se perder É, temos aqui... Tô, tá mandando Dirk Vaca se perder, cara? Temos aqui também Vai sofrer as maldições das vacas, hein? Você esqueceu que eu não aconteceu no último vídeo? Com as Dirk Vaca? Sim É, bom, bom Caralho, Carol, Val Que você matou ela Aqui temos o nosso portal automático, galera Olha, se liga só Pá, desligou Mano, mata o Dirk Temos aqui nosso portal automático Pá, desligou Pá, ligou de novo Pá, desligou Opa, aí você clica de novo Aí vem Mata essa bosta, cara Pá, ligou de novo Pá, desligou Pá, opa Pá, ligou de novo Eu tô largado Galera, eu tô indo lá no Nether, viu? Ninguém desliga o portal Eu tô largado Ei, eu tô no Nether Ninguém desliga o portal Galera, por incrível que pareça Já morri umas 20 vezes aqui Eu vou desligar o portal Cara, eu dou um jeito de fazer outro E vou aí E te estruo Eu acho obsidian aqui Aonde não tem aqui no Nether Cara Não, velho Não Eu fui teleportar do perto do portal Ah, não? Não, velho Tô fazendo a minha espada FBP E o Natal Night Live Não, não Cara Virou uma chacina Esse servidor, tá ligado? Meus ferros? Cadê meus ferros? Tô aqui Nossa, velho Tô travando muito Galera, eu tava pensando em passar o servidor pra 1.8 Eu digo que se eu passar o servidor pra 1.8 Só eu vou jogar Eu vou jogar só Se eu passar o servidor pra 1.8 Acho que só eu vou jogar Não, ele me mata, sério Sério? Mata o Derek Cara, eu cansei dessa vida Não Manil, velho Porque ele é um bosta Desmanil Tá, eu desmanil ele Assim que eu reconstruir a minha casa Eu vou Já tem ninguém dentro da sua casa Eu tenho a TNT lá em casa Nath, pera Que eu vou desbanir Esse bosta foi desbanido Não acredito, velho Eu te bani uma bosta Ah, velho Esse moleque ainda pegou Meu arquibete e minha fornalha Cara, veio uma chacina Esse servidor Ah, velho Vou acabar com ele Cadê esse moleque? Vou matar ele até o palo Ah, não vai devolver Peraí só um minuto Tá, nerd? Ah Ai, delícia Alguém matou uma vaca Ela está atirando flecha O que é que esse retardado está fazendo, cara? Ah, velho Ah, velho Moleque bosta Para de me matar Para, velho Para, velho Não tem down Não tem down Não tem down, velho Down, 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 down Não tem down, velho Vê, nós está fludando Peraí que eu vou Atender o Disney Papo e nós estamos tomando Com o currinho, tá? Ei, bora Você só terminou o vídeo Tira o pé do Derck, cara Ei, cara Cara Tu não disse que não podia gravar? Vai deitado Vai deitado Eu não posso Bora só terminar o vídeo aqui Mas eu, então Peraí Bora só terminar rapidinho Tá, moço Junta aqui do lado do Derck aqui Tô com o Reg Dá um tempo Aí vai eu mirar E tu ficar com a espada E nós mata o Derck, tá? Beleza? Para terminar o vídeo Teste lag em um Teste lag é triste, cara Bora Não, peraí Eu vou matar o Derck Não, não Mata ainda não Mata ainda não Não sei Pois é, galera A gente voltou aqui Esse foi o nosso vídeo de hoje Para trazer um up aí Para a galera que Que tava querendo saber O que é que sucedeu Da série Que que aconteceu Quem morreu Se eu parei De gravar E algo do tipo E a gente vai falando Por aí que o Derck Teve que dar uma saídinha Aí porque ele foi Atender outra pessoa Em outra calça E você sabe Qual é o massa, galera? É que o Derck Também saiu do Mine E você sabe O que isso quer dizer, Nath? Morreu, cara E o Nike Eu não sei por que Esse doido Também saiu de novo Da carro Só tá no chat Fala tchau aí Para a galera Tchau E aí E aí E aí E aí